Eu não tinha ideia do que seria o curso, porque a Mônica sempre fala, eu escutei alguns depoimentos, mas eu não tinha ideia dessa coisa. Conheço a Mônica há tantos anos, vivi com ela muitas coisas, processos. Sabia que ela tinha um potencial muito grande, mas assim, fiquei encantada com a capacidade que ela tem de liberar um grupo de pessoas diferentes, falando de coisas tão íntimas e coisas que estão ali guardadas, né? O que você tem potencial, o que você quer tomar atitudes, se você tem dificuldade, e estabelecendo isso em contrapartida, em um ambiente onde você vive, né? Podendo estender até para onde a gente trabalha. Então assim, em todo momento, enquanto ela falava com cada pessoa, cada um falando, a experiência de cada um, ela vai tocando em você. É como se a gente tivesse várias gavetinhas, vários compartimentos, e cada um fala e desperta ali. Será que ali eu estou bem resolvida? Nossa, olha, ele está falando de outra coisa. Então assim, tanto na casa, como que eu vejo minha casa? Eu vejo minha casa, quando eu chego em casa, eu me sinto bem. Eu tenho luz, eu tenho um canto que eu gosto, eu tenho o meu quarto que eu gosto. Então assim, como eu mudei, como eu aprendi que eu preciso estar bem, tanto dentro como fora. Então assim, a casa arruma quando você gosta, as pessoas saem, elas vão, elas voltam, mas aqui dentro também eu preciso arrumar. E eu acho que aqui eu consigo isso, saber definitivamente que eu tenho que buscar aquilo que eu mais quero. E essa vivência da Mônica me ajudou muito, eu adorei. Eu quero que quem precise disso, e vou falar para muita gente, que assim, é difícil, até mesmo para o meu marido, que é uma pessoa que não fala, ele não sabe expor as coisas dele, ele é muito fechado. E aqui ele conseguiu manifestar a coisa que eu mais queria, que ele percebeu que ele está muito distante de um companheiro de 37 anos. Então assim, também ele vir foi muito bom. É pela energia da Mônica. Obrigado. E um beijo, Mônica. O que eu posso dizer, assim, foi uma experiência incrível. Acho que o grande barato da coisa é você tentar se conhecer cada vez melhor. E aqui você tem a opção de fazer isso de uma forma muito doce, muito sutil, cada um ao seu tempo, cada um da sua forma. E você sai literalmente muito mais leve do que você chegou. Acho que tem uma coisa muito positiva, que é essa integração. E para mim, particularmente, o grande entendimento foi que dividir com as pessoas alguns sentimentos meus, somou, somou muito. Ao contrário de tentar achar que eu resolvo ele sozinho. Então, o que eu posso dizer é assim, está de parabéns, estou muito satisfeito com a experiência e recomendo para todo mundo saber. Mônica, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite do curso. É difícil, nesse momento, falar sobre a vivência que a gente teve, mas muito bacana. Uma viagem de autoconhecimento, de descobertas e redescobertas. Venham participar e fazer, porque vale a pena. A magia está aqui, é muito legal. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, falar da Mônica. É algo que me traz muita alegria, porque ela é uma pessoa alegre, ela está adiante. Quando ela me falou a primeira vez desse curso, eu confesso que não entendi direito qual que era o objetivo. E vai passando por coisas na vida que acabam nos direcionando a buscar, buscar uma resposta, buscar uma saída. E, em alguns momentos, eu senti que essa busca estava em mim mesmo. E só uma forma de você conseguir encontrar essas respostas, é você procurar no fundo do seu ser, na sua alma. E esse curso aqui, para mim, trouxe praticamente as respostas que eu precisava. Esse curso expôs tudo que eu buscava entender, dentro de mim mesmo, na mudança interior, para que eu pudesse reconstruir a partir do ponto que eu estava. Então, eu só tenho elogios a fazer. Eu acho que é um curso excelente, é uma dinâmica muito boa. A Mônica é sensacional, ela consegue conduzir muito bem. É um curso que traz as emoções à tona. E isso foi conduzido de uma maneira bastante profissional, bastante amável e com muito carinho por todos. E o grupo também é sensacional. Não é à toa que se junta um grupo que tem afinidades e que a gente só tem a ganhar com isso. Eu acho que hoje, um ganhou com a experiência do outro e as descobertas de cada um. Então, eu recomendo para todos que buscam melhorar, de alguma maneira, crescer e evoluir. Que seja pessoalmente, espiritualmente, como ser humano. Para mim, nota 10. Primeiro, eu queria agradecer a Mônica, porque ela é uma pessoa incrível. Eu a conhecia com o cliente, depois virei para os alunos. E ela, desde o começo do projeto dela, ela já tinha me falado desse curso, me convidado algumas vezes. Mas, agora acho que nada acontece por acaso. Tem um momento certo. E eu acho que agora foi o momento certo de fazer esse curso e da gente crescer e ser uma pessoa melhor. A gente sai daqui, assim, com outra visão da gente mesmo. A gente aprende muito o funcionamento. A vivência das outras pessoas. Quando a gente acha que já viveu tudo, já sabe tudo, a gente vê que a gente não sabe nada que tem sempre como melhorar, conhecer mais coisas, aprender com as outras pessoas. Foi muito bacana, foi bado, e realmente a gente sai diferente daqui. Obrigada, Mônica. Você é muito querida. Obrigada. Primeiro, quero agradecer a Mônica por ter nos proporcionado esse dia maravilhoso onde nós pudermos nos conhecer melhor. mexer com as emoções e com os sentimentos que a gente sabe que estão aqui, que estão guardados, mas que dificilmente são expostos. Uma tarde de muito aprendizado e autoconhecimento. Espero que leve isso pela vida. Ah, e é só. Obrigada, Fernanda. Não, 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 não Amém.